A gente chega nessa COPPE já mostrando resultados, mostrando aí o combate ao desmatamento absolutamente significativo. Foi até dito por um dos negociadores da Noruega que a coisa mais importante que aconteceu sobre clima nesse ano foi o combate de desmatamento brasileiro. Então, para nós, por exemplo, a gente que trouxe a ideia de trazer a missão 1.5, que é alinhar as expectativas das novas NDCs para 1,5 grau, trazendo esse senso de urgência. Porque não adianta só a cada país vir aqui e falar de tudo de bom que eles estão fazendo. A gente quer trazer um senso de urgência porque a gente sabe que tem uma emergência climática. Porque, lógico, se a gente está falando, vamos atingir aí, não queremos que o planeta aqueça a 1.5 grau, o que significa isso na prática? É quanto resta de, digamos, poluição da atmosfera para que a temperatura não seja afetada mais do que 1.5 grau. A importância do GST, o chamado GST, o Globo Stock Taken, que é uma maneira chique de simplesmente falar, é um balanço geral. O que dá perspectiva brasileira, é um dos temas mais importantes que a gente está lidando aqui na COP, porque a partir do que esse balanço geral, que olha para trás, o que o Acordo de Paris já fez nesses últimos anos e o que recomendações tem para o futuro, vai ser muito importante para orientar as novas metas nacionalmente determinadas dos países que vão ser depositadas na COP30, que vai ser sediada no Brasil, lá em Belém.